Os espias para a terra prometida, dez disseram, nunca vamos derrotar aquele povo. Mas Josué e Caleb disseram, com a ajuda de Deus, vamos conseguir. Amedrontado, o povo acreditou nos dez espias. Deus disse, somente seus filhos, com Josué e Caleb, entrarão na terra prometida. Então, depois de quarenta anos no deserto, chegou a hora. Josué enviou dois espias para Jericó. Eles encontraram uma mulher chamada Raab, que os escondeu e os ajudou a escapar pelo muro da cidade. Eles prometeram poupar a vida dela e de sua família. Os israelitas atravessaram o rio Jordão. Os sacerdotes foram na frente, carregando a Arca da Aliança. Quando seus pés tocaram na água, o rio parou. Todos atravessaram em terra seca. Jericó era a próxima parada. O anjo de Deus disse a Josué. Marchem rodeando Jericó uma vez por dia, durante seis dias. No sétimo dia, rodem sete vezes. Toquem trombetas, gritem. O muro vai cair. O muro vai cair. Josué confiava em Deus. Ele fez o que o Senhor disse e o muro caiu. Eles invadiram a cidade e Raab foi poupada. Então, o povo de Deus começou a conquistar a terra prometida. O povo de Deus desobedeceu outra vez. Então, Deus permitiu que os filisteus os oprimissem por 40 anos. Depois, Deus escolheu Sansão para libertá-los. Um anjo avisou a mãe de Sansão que ela teria um filho. Sansão deveria fazer três promessas a Deus. Deus, nunca beber vinho, nunca tocar em coisas mortas, nunca cortar seu cabelo. Deus tornou Sansão muito forte. Ele matou um leão e abelhas fizeram mel dentro dele. Para comer o mel, Sansão tocou no leão morto e assim quebrou uma de suas promessas a Deus. Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os inimigos filisteus prometeram a ela muito dinheiro para descobrir por que Sansão era tão forte. Finalmente, ela perguntou a ele muitas vezes. Finalmente, Sansão contou a Dalila o seu segredo. Se meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Enquanto ele dormia, Dalila chamou um homem para cortar seu cabelo. E Sansão perdeu sua força. Quando os filisteus chegaram, capturaram Sansão facilmente e eles o cegaram. Depois o colocaram na prisão e o obrigaram a trabalhar girando um pesado moinho. O cabelo de Sansão cresceu novamente. Os filisteus o levaram para o seu templo para agradecer ao falso deus Dagon pela derrota de Sansão. Sansão pediu a Deus que o tornasse forte uma última vez. Sansão ficou em pé entre duas colunas e as empurrou. O templo caiu matando todos os filisteus e Sansão com eles. Sansão não cumpriu suas promessas, mas Deus cumpriu a dele. Noemi e seus filhos foram para Moabe em busca de comida. E Limelec morreu. Os filhos se casaram com mulheres daquela região, Orfa e Ute. Depois, os filhos também morreram. As três mulheres ficaram sem maridos. Quando já não havia mais fome em Israel, Noemi decidiu voltar para casa. Fiquem em Moabe. Ela disse às suas noras. Aqui é seu lar. Orfa ficou. Mas Ute disse, Aonde você for, eu irei. Seu povo será o meu povo. Seu Deus será o meu Deus. Juntas, Ute e Noemi voltaram para Israel. Era tempo de colheita em Israel. Noemi disse a Ute para recolher os grãos deixados para trás no campo. O campo pertencia a Boaz, parente de Limelec. Boaz se aproximou de Ute. Você é muito boa para Noemi. Boaz disse. Sair de seu lar deve ter sido difícil. Que Deus te abençoe. Ele deu comida para a Ute e falou aos seus empregados para que cuidassem dela. Ute contou a Noemi o que aconteceu. Noemi sorriu. Quando alguém morre, seu parente mais próximo cuida de sua família. Essa pessoa é seu parente remidor. Boaz é nosso parente remidor. Fique perto dele. Então, Ute ficou perto de Boaz. Ele gostava dela cada dia a mais. Boaz comprou a terra de Limelec e cuidou de Noemi e Ute. Depois, ele pediu Ute em casamento. Ute teve um filho chamado Obed. O filho de Obed foi Gessé. E o filho de Gessé foi Davi. E Davi tornou-se o maior rei de Israel. Assim, Deus abençoou Ute. Exatamente como Boaz havia orado. E Davi tornou-se o maior rei de Israel.